e boa noite pessoal olha nós aqui novamente com mais uma aulinha aí para vocês espero que vocês gostem tá dessa aula vai ser uma aula fácil aqui que vocês vão aprender de forma rápido e fácil tá bom vamos lá primeira coisa né na pintura a gente faz esse sombreado em volta para destacar o desenho e depois a gente começa pela o que tá por baixo eu vou pegar aqui o meu pituar pituar pequeno certo pegar um pituar pequenininho a gente compartilha aí comentem também se vocês gostaram comente aí sempre comente aí gosto sempre de ver de onde vocês são pessoal aí de fora do Brasil do Brasil de todo lugar tô sempre olhando tá bom ó vou pegar aqui o pituar vou pegar um pouquinho da cor pitaia para fazer um essumado tá vendo pitaia e vou essumar é bom vem aqui fazendo esse essumado em volta gente eu deixei aí no título do vídeo o link da nossa rifa tá bom pessoal ainda tem bastante número tá conto aí com a ajuda de todos quem assistiu o vídeo aí gente quiser adquirir uma né cada uma pessoa que passar pelo vídeo adquirir uma a gente rapidão vem de ela né você já sabe aí que a causa é boa né pelo em prol da minha cirurgia que já já vou marcar na quinta feira-feira agora tá gente é dia 20 acho que é 26 né gente e eu tô usando tricoline tá gente esse tecido é a tricoline um tecido fininho que Deus preparou tá certo aí eu venho aqui e faço só esse essumado com pitaia e gratidão gente gratidão aí a todos amém irmãos ó fiz aí um leve esfumado e agora gente a gente vai para a folha folhinha também aliás pintura a gente é muito fácil tá muitas vezes é a metodologia qual a gente aprende que torna ela difícil né às vezes a gente aprendeu de uma forma difícil e aí acabou complicando o aprendizado olha lá agora o que é que eu vou pegar vou pegar aqui o verde pinheiro e vamos preencher essas folhas ó gente tava molhado o pincel ó aí ele borra cuidado para não ficar molhado o pincel gente quem aí já adquiriu aí uma rifa da gente é custa 10 reais tá certo 10 reais e o kit é lindo quem ganhar vai ganhar uma belezura que vai pintar a semana toda o prêmio é um suporte de tinta com 30 tintas e o jogo completo de pincel que já vai junto mais um jogo de guardanapo prontinho gente já bordo já feito bico e tudo certo é lindo uma belezura olha lá a gente preenche aqui gratidão aí a tudo a mim meus irmãos ó gente quem tiver dúvida também ó a profissão queria adquirir a outra rifa para estar ajudando mas eu tenho dúvida é pode tá chamando nesse zap também tá ó pode tá chamando aqui no zap pro seu eu quero lá vou chamar no zap ó deixar aqui enquanto a gente pinta e você vai estar adquirindo uma rifa ou alguma apostila também tem bastante apostila na promoção de 10 reais mais certo tem uma apostila né que eu tava mostrando hoje que eu ensino como fazer 60 tipos de tinta azul verde e ela tá na promoção tá bom é só chamar ali também e olha lá pronto feito isso gente presta bem atenção você que quer aprender aí a pintar tá feito a primeira cor que é a cor base você vai precisar de uma cor mais escura que ele um da mesma família né de verde e uma mais clara para luz vai ter de ter a sombra e a luz ó pego aqui um pouco do aqui no meu pântano verde pântano vou aplicar a sombra verde pântano eu venho aqui nessa parte de baixo ó aqui por baixo da minha sombra o passo primeiro eu aplico a tinta primeiro primeiro eu me preocupo em aplicar depois limpo o pincel e eu venho acentuar ela ó e vendo aí ó vem acentuando ela fazendo aqui a sombra dessa folha e olha lá e agora vou do outro lado passa aqui embaixo ó provocando a sombra né que a pétala tá por cima da folha essa parte aqui também ó que está por baixo ó e aí e aí eu vou organizando dando um acabamento na minha pintura para luz dessa pintura gente eu vou colocar apenas amarelo canário ó amarelo canário e eu venho aqui desse outro lado fazendo aqui uma luz ó tinta na ponta não precisa tinta de um lado do pincel olha aí como tá ficando linda gente amanhã vai ter também duas aulas aqui na página tá tô fazendo esses mutirões aí de aula para tentar também tá vendendo aí a nossa rifa né pra gente sortear ela ainda tem bastante números mas com fé em deus a gente vai vender todas elas tá bom conto aí com a ajuda de todos vocês então amanhã vai ter muita aula aqui no na página e no canal também pintando com alegria ó olha lá tá vendo ó a folha natural bem mais natural certo aí vou pegar aqui ó fazer um tracinho no meio aqui dela de um lado do outro tá vendo só um tracinho no meio e aí eu já vou começar agora com a minha flor e vamos lá ó a cor aí você escolhe aí a cor que você quer pintar essa belezura né só sei que ó vou vamos pintar ela violeta vou pegar aqui aí eu pego três tons um tom médio ó que é o violeta cobalto um tom para clarear que é o lavanda pode ser o lilás bebê e um tom violeta gente possa ser que você não tenha uma tinta dessa né tipo lavanda professor como que faz o lavanda lá na apostila que tá na promoção de dez reais tem como você fazer ela tem como você fazer o violeta a cor que você não tem nessa apostila indica qual mistura faz ela ó Rosineide no título do vídeo no título aí vai tá um link e também você pode chamar aqui no zap mandar uma mensagem lá rapidinha e vai tá adquirindo uma tá bom uma ou duas quantas você sentir tá bom Deus abençoe vamos lá ó vou pegar aqui o pituar que eu gosto preencher com pituar vamos primeiro com a base minha cor base só que nessa parte aqui ó eu quero deixar um volume que essa parte aquela gordinha não quero aquilo chapado então eu abro também aqui a minha cor clarinha que é o lavanda ó pego aqui o lavanda e aplico aqui um pouquinho no meio ó pouquinho aqui dou aquela leve essumada volto e vou preencher normalmente ó e já vai ficar aquele voluminho ó que técnica simples né gente já vai ficando aquilo volumoso ó tá vendo fácil e aí eu pego outro pincel vou aplicar aqui a sombra abro a minha sombra que é o violeta normal ô Neuza se você já reservou é chama aqui no zap tá dona Neuza ó 64 que lá eu coloco como reservado tá bom já vou até salvar aqui o nome da senhora tá Neuza pra mim dá uma olhada lá aí a senhora chama aqui tá bom Neuza deixa eu ver só um segundinho gente Neuza Nunes Duarte eu acho porque lá eu coloco como reservado tá bom só chamar aqui no zap tá bom filho aí eu ensino como efetuar o pagamento e coloco e coloco colocarei como reservado olha lá olha lá vamos lá pego aqui vem a primeira sombra onde é a sombra gente você já tem que ter essa visão do que está por baixo essa parte aqui então eu pego aqui ó venho olha lá e coloco a sombra venho aqui nessa parte de baixo aí a senhora chama lá no zap por favor tá bom pessoal aí que quiser também pode tá chamando ó e faço essa sombra volto com a minha luz agora ó um pouquinho da luz a gente volta dando aqui uma clareada no volume ó olha lá que lindo pego aqui o meu pituar e vou preencher aqui ó jogando de fora para dentro ó tá vendo você vai preencher tudo isso primeiro eu vou fazer uma sombra aqui no meio já ó na boca para dar profundidade com a cor mais escura né o tom mais escuro é o que provoca a sombra eu coloco aqui tá ó passo aqui e dou aquela essumada porque eu falo sempre essumar gente porque a gente vai adentrar com outra cor né então você essuma para que uma encaixe na outra ó ó tá vendo esse somado para que a outra encaixe ó pego aqui e vou preencher ó tá vendo que ela vai encaixando a sombra com essa base ó ó ó agora tô com o azul ou violeta cobalto né que é a base é a primeira cor que a gente utiliza venho preenchendo o normal ó encaixando aqui com essa outra sombra amém Deus abençoe gente muito obrigado aí pelas palavras de força gente quem tiver dificuldade tá bom é em comprar só chamar no zap tá que lá você tira suas dúvidas lá eu às vezes você reservou não conseguiu pagar lá eu consigo colocar como pagou pelo aplicativo e mando o comprovante para você tá certo olha lá preenchi essa parte tá vou preencher também essa outra e aí a gente vem formatando logo ela chama no zap tá pessoal quem tiver dificuldade alguma dúvida é só chamar no zap tá bom que aí você tira toda a sua dúvida quanto a rifa lá você vai ser auxiliado como comprar olha aí pessoal tá certo vamos agora definir sombra perceba o papel da sombra o papel da sombra aqui ó por exemplo nessa parte aqui foi o que mostrar que aqui está por baixo nem isso eu colocando aqui mais um pouquinho tá vendo a sombra deixa o elemento por baixo deixa o elemento também profundo tá certo ó então o que que eu faço eu coloco aqui tá vendo ó um pouco mais da minha sombra ó e vai separando os elementos que estão por baixo vai causando aqui também profundidade entre essas linhas você coloca ó sombra ó tá vendo entre as linhas por baixo das linhas ó que é para dizer que essa parte está por baixo dessa outra tá bom observem isso e você vai mudar o seu jeito de pintar ó aqui tá bom ó se você quer dar essas entradinhas também ó você pode estar fazendo aqui ó umas voltinhas com sombra que ela vai estar causando ó essas envergaduras né ó essas envergaduras você provoca também com sombra ó e dá aquela limpada na sua sombra olha que fácil ó pego aqui mais sombra pouquinho mesmo ó venho aqui fazendo essas entradinhas ó olha aí tá vendo e aí você volta limpando limpa o seu pincel no pano e volta acentuando elas ó dando aquela acentuada aí para ficar tudo tudo compactado não pode ficar essa marcação então eu faço aqui ó dou uma limpada tá vendo eita Jesus acho que eu acho que eu vou gripar gente perdão aí tá bom acho que eu tô gripando tô um pouco resfriado gente tem que chamar no zap tá bom ó chama aí no zap quem quiser apostila é a rifa só chamar aí mandar mensagem tá bom ó vamos lá e agora vou pegar um pincel aqui menor um pouco vou pegar a minha luz e vou dar a vida agora a ele né dá uma ó venho aqui não tem sombra aqui nesse miolo então a gente faz isso aqui voltando ó olha lá joga para cá porque quando eu faço essa contraposição ou seja a luz tá aqui e a sombra tá lá dentro ela vai deixar mais profundo ainda aquela parte ali ó eu tô contrapondo ó aqui ó venho aqui e jogo para cima com a minha luz tá certo ó luz sombra não tem erro gente ó venho aqui ó tá vendo ó com lavanda iluminando venho aqui também ó e volto dando essa iluminada ó jogo o excesso olha aí venho aqui joga o excesso tinta na ponta do pincel não coloca em um lado olha lá e aí você vai tirando o excesso pessoal quem não acompanha do início a aula ela fica sempre postada no meu canal no youtube olha lá sombra tá aqui embaixo a gente vem aqui por cima ó tá vendo ó jogando para baixo ó e varrendo né dando aquela limpadinha ó simples gente uma pintura simples e que fica uma beleza olha aí vamos puxar aqui gente hoje é 22 tá bom 22 22 olha aí e agora aqui a principal delas né ó joga para baixo joga para baixo joga para baixo joga para baixo olha lá olha lá estão vendo pessoal aí vou pegar aqui um pouquinho dela gente ó pouquinho dessa cor vou chegar aqui no meio dessas pétalas ó e vou fazer zigue-zague para causar um volume ó tá vendo ó no meio indo e voltando ó para causar um pouco de volume ó nessas também ó com a própria luz ó indo e voltando até apagar gente ó e limpando deixa eu apagar mais aqui ó para ficar todo organizado mais um pouquinho vendo que um pouco ó você vai um pouquinho fazendo zigue-zague ó limpa vou fazer um pouquinho também aqui ó para lá e para cá vou limpando olha aí tá vendo só bora dar um volume e aí eu vou pegar agora tem que chamar pessoal qualquer apostila você só vai adquirir se você chamar no zap tá bom então pessoal tem que chamar aqui no zap para adquirir certo então chama aí por favor tá bom que lá você vai adquirir com facilidade ó vou pegar agora um pouquinho do sépia ó isquinha do sépia e venho aqui no meio olha lá agora um pouquinho do amarelo canário olha aí pego com a gente sim já ia esquecendo aqui só um segundinho tá pessoal sigam lá também esse canal vocês vão gostar muito ó lá no youtube ó denilso cakes tá certo é um canal super fácil de receitas fáceis tá ó vou deixar aqui também pra vocês seguirem lá quem se sentir de seguir lá tá bom pra dar uma força né não é nada demais a gente dá uma força aos que tá iniciando agora né gente ó pego aqui e venho ó tocar aqui e olha a belezura que fica né gente uma aulinha simples sem essas todas essas técnicas difíceis e fica essa belezura pego aqui um pouquinho do branco branco gente agora ó e aí você vem aqui perto em cima mesmo da folhinha fazer algumas flores ó colocando algumas flores para dar mais vida ainda ao nosso trabalho gente cabo do pincel olha aí tá vendo uma aulinha simples espero que vocês tenham gostado tá pessoal espero que vocês tenham gostado da aula qualquer coisa chama no zap tá bom e até amanhã né amanhã teremos mais aula bastante aula amanhã fazendo esse mutirão que tenham todos uma noite abençoada fiquem todos com Deus